Então, essa reunião está sendo gravada, todo mundo de acordo, né? O que que acontece? Então, só pra gente estabelecer as instruções pra gravação do vídeo. Celular na horizontal, na hora da gravação. Vocês precisam ficar numa posição onde apareça o instrumento inteiro e o rosto de vocês inteiro. A iluminação precisa ser o suficiente pra aparecer o rosto de vocês. Se a iluminação nas minhas costas for maior do que a iluminação que eu tenho na minha frente, eu vou ficar escuro. Não pode. Então, eu poderia virar do outro lado, mas eu tenho um abajur aqui. Eu ligo o abajur, pronto. Agora dá pra me ver. Vocês precisam escutar a guia quando estiverem gravando. Porque vocês vão gravar em cima da guia, que é aquele áudio que vocês têm já no grupo. Então, dá o play no áudio. Ele vai ter uma contagem, que é pra gente saber o andamento da música, pra saber a velocidade do que a gente vai tocar. Dê o play, aí gravo. Foi a música inteira. Cada um tocou a sua parte. Quem for acorde, acorde. Quem for melodia, melodia. Acabou a música. Não levanta, não coça o nariz, não coça a orelha. Espera uns 4, 5 segundos. Aí você pode ir lá e dar o stop na música. O meu abrigo, por exemplo, ele tem 4 minutos e 40 segundos. Se o vídeo de vocês tiver 6 minutos, alguma coisa deu errada. Se o vídeo tiver 3 minutos, alguma coisa deu errada. Porque ele tem que ter mais ou menos 4 minutos e 40 segundos. Espera aí, não toca ainda não, senão atrapalha aqui. A gente não escuta direito. A data de entrega do vídeo. Vocês já têm a data de entrega lá no grupo também. Esse é o último dia que vocês vão poder entregar. O arquivo tem que ser enviado por o e-transfer e nomeado com o nome da música, o polo de vocês e o nome de vocês. Então, por exemplo, meu abrigo, São Mateus, Alessandra. Isso também é muito importante, senão eu não consigo editar porque vai ser muita coisa. Se tiver barulho lá na rua, lá fora, espera passar o barulho para poder gravar. A gente vai ter que repetir o processo de gravação muitas vezes até ter uma gravação bacana. Como vai para o YouTube, lembra de não gravar de sunga, não gravar de toalha, de roupão de banho. Não precisa estar de terno e gravata, mas coloca uma roupinha ali que vocês sabem que vai aparecer no YouTube. O exemplo que eu dei, o exemplo que eu mostrei, está todo mundo com roupa do cotidiano. Eu só estou avisando isso que é para não vir ninguém tocar isso, de roupão de banho. Ah, estou de pijama e tal. Não precisa ser chique, mas também não pode ser de pijama. Isso. Daí agora a gente vai... Antes das perguntas, eu vou pedir para a gente fazer uma vez aqui, então, o meu abrigo. Lembrando que na hora da gravação o celular tem que estar deitado, tem que ser na horizontal. Vou colocar aqui, então, o exemplo... Na hora de gravar o vídeo ou na hora que está... Na hora de gravar o vídeo. Aqui na aula, tudo bem. Se você já quiser simular como se fosse a gravação, pode deitar seu celular, que é melhor até. A Pietra já fez isso. Eu vou colocar aqui, então, o áudio do meu abrigo, que é como vocês vão fazer. Lembrando que, quando vocês estiverem gravando, não pode sair o áudio da guia. Vocês vão ter que estar com o fone de ouvido. Tudo bem? Então, eu vou dar o play no meu abrigo aqui. A gente vai ter a contagem lá até 4, que é para vocês saberem a hora que vai começar. Por exemplo, o jeito que eu estou aqui, está me aparecendo inteiro com o violão? Sim. Sim? Não. Não. Então, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para aparecer o violão inteiro. Ou colocar o celular mais para trás ou abaixar. Isso, exatamente. Ou abaixar ou colocar o celular mais para trás. Como eu estou no computador, numa mesa, dando aula, eu não conseguiria fazer isso. Então, eu teria que ir para outro lugar da casa para poder fazer isso. Então, na videoaula que eu gravei para vocês, eu gravei com o corpo inteiro. Então, dá para ver tudo. Dá para ver até meu pé. Não tem cenário sobrando em cima. Não tem muito teto. Por exemplo, se eu estivesse baixo assim, aí ia ter muito teto. Não pode aparecer muito teto, porque o foco somos nós e o instrumento. Muito bem. Então, vou dar o play aqui para a gente fazer o ensaio, tudo bem? Vou pedir para todo mundo mutar o áudio, para todo mundo deixar o áudio desativado. Que é para não ficar... Espera aí, professor. Para mim mesmo aqui. Legal. E aí, a gente vai começar, então, com o meu abrigo. Então, só recapitulando a forma do meu abrigo, né? Faz a música inteira duas vezes, aí volta para a introdução, faz o refrão e volta para a introdução de novo. E aí, acaba na introdução. Quando a gente terminar... Ficou ali, professor. Faz a música inteira. Professor, é para deixar o áudio desligado, é para a introdução que dá para o áudio desligado. Espera aí, vocês estão falando ao mesmo tempo. É para deixar o áudio desligado. E a forma, Jorge, é duas vezes a música inteira. Aí volta para a introdução, faz o refrão e a introdução de novo, aí acaba na introdução, tá? Depois desse mi que aparece aqui na melodia, para acabar, vocês vão tocar a nota sol. Da terceira corda. Quem for melodia. Quem for acorde para acabar, vai tocar o acorde sol. Tudo bem? Ô, professor. Ui, e quem for baixo, vai tocar o baixo sol. Ui. Como que eu vou saber se eu vou tocar melodia? O que você está tocando? Você está tocando sol, si, lá, fá, sol, mi. Você está tocando isso aqui, ó. Eu estou no air guitar, professor. Sim, mas não é a guitarra. Você está fazendo o acorde. Você está fazendo o air guitar da melodia? Não sei. Você está fazendo isso aqui no air guitar? Assim, ó. Não. Não. O que você está fazendo? Sol, si, lá, fá, sol, mi. É isso, não é? Sim. Então, você está fazendo a melodia. Tá. A melodia é o que canta, é a letra. Muito bem. Vou dar o play aqui, tá bom? O áudio tem que ficar desligado, mas a câmera pode ficar ligada, tá? Sim. Então, vamos lá. Um, dois, três. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu coloquei o Scarborough Fair. Era o meu abrigo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E repete a introdução. E a primeira parte. E a primeira parte. E a boa. E a primeira parte. E o refrão. Introdução. Si, Lá, Fá, Sol. Primeira parte. Sol, 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 Si, Si. Si, Si, Lá, Fá, Sol. Lá, Fá, Sol, Si, Doce, 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 Sol, Sol, Lá, Sol, 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 Si, Si. Si, Lá, Fá, Sol, Si, Lá, Fá, Sol, 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 Lá, Sol, Sol, Lá, Sol. E o aponte. E o refrão. Voltou para a introdução. E o refrão. E volta para a introdução, para terminar. E agora vem o Sol. O professor, acho que o meu violão está desafinado. Tá, peraí que a gente já afina. Então lembra que... Pode enviar o vídeo até quando? Pode enviar o vídeo. Pode enviar o vídeo até dia... Até sexta-feira que vem. Sem ser essa sexta-feira, na próxima. Tá bom, então. Obrigada. De nada. Alguém tem alguma dúvida no meu abrigo? Não. Nenhuma? Tá, lembra então só de... Acabou a música? Fica mais uns quatro, cinco segundos parado, tá? Acabou a música, cinco segundos parado. Oi? Professor. Peraí, vamos um de cada vez aí. Professor, eu não consegui acompanhar o ritmo da música. Tá, então precisa dar uma treinadinha. Precisa treinar mais. Vocês têm duas semanas para treinar isso aí. Professor. Oi? Pode... É para gravar o meu abrigo e o Skyboro Fair. Só. Isso. Desses aqui só. Aí depois lá na outra turma a gente tem as outras músicas, tá? Essa que vocês vão me mandar... Quais estão as outras músicas? Não, aí eu falo lá no grupo, senão vai misturar aqui. Tem a música do Super Mario, tem a música do Labelle de Ju. Vamos focar nessas aqui que é a que todo mundo está tocando. Ah, é... Professor, eu mandei a guia do Labelle de Ju. Eu vi, obrigado. Eu só não mandei ainda. Ficou legal. Eu só não encaminhei porque eu queria focar nessas duas agora, tá? Tá bom. É... Quem que falou aí? Professor, eu tenho uma pergunta... Até sexta-feira que vem o vídeo já tem que estar mandado ou tem que mandar o vídeo sexta-feira que vem? Ou tem que ter mandado antes? Não, pode... É... Até... Se quiser mandar hoje, tá beleza. Quem já mandou e tiver certo, tá beleza. Mas ninguém mandou certo ainda. É... Tem que mandar dentro dessas configurações aqui. Ah, meu abrigo deu dois minutos. Tá errado. A música tem quatro minutos e quarenta. Tem que ser seguindo a guia. É... Tem que estar junto, né? Não pode estar cada um num tempo, senão não dá pra sincronizar todo mundo tocando. Ah, eu mandei com o celular em pé. Tá errado. Tem que ser com o celular deitado. É... Ah, eu mandei e eu tô tudo escuro assim, ó. Não dá pra ver meu rosto. Tá errado. Tem que dar pra ver o rosto de vocês. Ah, eu toquei. Eu mandei e tava tocando de cueca. Tá errado. Não pode tocar de cueca. Tem que... Tá vestido... Normal. Professor, eu acho que o meu violão tá desafinado de novo. O quê? Eu acho que o meu violão tá desafinado de novo. Tá. Depois que a gente passar essa sessão, eu afino todos os violões que estiverem desafinados, tá bom? É... O Zoom vai fechar aqui. Depois que o Zoom fechar, a gente vai abrir outra... Outra sessão, tá? Então, o Zoom vai fechar e eu abro outra sessão. O quê? Professor, esse e-transfer é o aplicativo? Isso. Esse e-transfer é por onde vocês vão me mandar os arquivos das músicas. Vai entrar no e-transfer e colocar meu e-mail lá. Eu já deixei meu e-mail no grupo também. Ah, não. O link do aplicativo no grupo também. Já deixei lá também. Só escrever o e-transfer. Eu não sei de grupo esse grupo. Eu tô falando de... Na teoria... E o outro. Quem que tá falando? Quem que tá falando que não tá nesse grupo? Quem que tá falando que não tá nesse grupo? Eu não tô vendo quem tá falando. Eu também não tô. Fala os nomes de quem não tá, por favor. Não, não tô... Peraí, peraí. Segura aí. Não toca não, senão vai... Eu não vou entender o que que tão perguntando. É... É... Obrigado.